Paracleto divino, mora em mim e habita comigo um fiel amigo Que me reanima quando eu mais preciso Descende por mim com gemidos inespremíveis Não se aparta de mim, não estou sozinho em tempos difíceis Aquele que é chamado para estar sempre do meu lado É o mesmo que me reaviva, me anima pra eu não mais chorar É aquele que em meu pecado, me convence quando eu estou errado Consolador da minha alma, quando está fraca Ele me vem renovar Eu vou te dar um pouco mais pra eu não 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 mais pra você Eu vou te dar um pouco mais pra eu não mais pra eu não mais pra você